O que é o Viasco? 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 O Viasco? O Viasco! O Viasco! Continua o seu raciocínio. Rodrigo Nestor tentou o drible da vaca pra cima do Zeca, já passou a grande lance e bateu cruzado. Ela vai passando, olha o desvio pra fora! Notícia divulgada pelas agências de notícia da Argentina, a causa da morte não foi revelada. Ele estava internado desde o final de março devido a um grave caso de anemia. Olha a bola pra dentro da área, e o Rodrigo Nestor pode até bater direto. Ele faz o lançamento, mergulha pra dar um tapa nela. O Lucas Arcanjo, a bola se perde em escanteio. Rodrigo Nestor. Foi mal. Presta atenção aí, pô. Eu sei que esse tênis novo, mas presta atenção. Rodrigo Nestor, na frente, pro Luciano. Bateu cruzado pro Caleri, passou. Galopo defendeu o goleiro, olha o Igor! Caralho! Perdiu! Na esquerda pro Michel Araújo. Volta no zagueiro. De novo o Michel. Vasco e Vitória no domingo. Que jogo vai ser? Que jogo vai ser? Se você acordar pra ver esse jogo, irmão, parabéns. Das duas uma. Ou você é um herói ou você é um otário. Se você for torcedor, é otário. Se você não for torcedor, nem de Vasco, nem de Vitória, você é um herói. Tá ligado? Parabéns. P.K. Meteu a careca na bola. Eu vou ser otário. Ela volta pro Igor Vinicius. Outro cruzamento, Luciano! Vou parar ainda, né? Gol! Gol! Vamos, São Paulo! Belo cruzo, hein? Belo cruzo. Na era dos pontos corridos, né? De 2003 pra cá, o Vitória derrotou o São Paulo apenas duas vezes. 3x2 em 2010 e 2x0 em 2016. Olha o Galopo pro chute! Spalma! São quase quatro minutos do segundo tempo. Aí vem a bola de cura. Toma! Bonito o gol. Tudo eu acho bonito o gol, né? Eu acho bonito o gol. Cabeçada bonita. Gesto técnico. É, então tá bom. Ana Thaís Massa tem uma sílaba a mais aí, complica tudo. Nestor! Boa bola na esquerda! Michel Araújo invade a grande área. Levanta a cabeça, rola pra trás. Luciano! Tá aí o Luciano, hein? Jogador muito importante. Lá no início do campeonato me perguntaram se eu queria o Luciano no Vasco. que eu falei, caralho, óbvio. Alguns caras falaram, pô, como assim? Os caras perdem a noção, né? Tiveram alguns leva, inclusive. Leva, leva, pô. Eu falei, não, mas aí é só os malucos. Só os barolos, só os barolos. O que é isso, galera? Aí é golaço. Esse foi o golaço. Essa penteada e esse biquinho... É de gênio, pô. É de quem entende. Ó! Toma! Um biquinho de trivela, né? Um biquinho de trivela, um biquinho de quem... Não tá ali a passeio, né? Ferraresi faz o terceiro gol... Aí o lançamento do Alisson pra grande área. A defesa tira com o Reinaldo. Olha o chute de fora, desvia no meio do caminho. Vamos lá! Um biquinho de trivela como análise foi o que o resultado foi. gamblingba de sinful. É o que quanto, não depois, vão se encontrar com mais barulho ou o наши predil Zoens? Eu só vou falar, quem deraza antes do que, tá teus olhaus, né?